Bom dia, manhã de 6 de julho, com Charles Spurgeon. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios, capítulo 1, verso 33. O amor divino é declarado, evidente, quando brilha em meio a condenações. Oportuna é estrela solitária que sorri através das fendas, das nuvens, estrodentas, radiantes, é oásis que floresce no deserto de areia. Tão oportuna e tão radiante é o amor em meio à ira. Quando os raelitas provocaram o Altíssimo com a sua idolatria contínua, ele os puniu, impedindo o orvalho e a chuva, de modo que sua terra fosse visitada por uma violência e inanimação. Mas ainda assim, tenham feito, teve o cuidado de garantir que seus escolhidos estivessem protegidos. Se todos os outros ribeiros estiverem secos, ainda haverá um reservado para Elias. E quando isso falhar, Deus ainda preserva para ele um lugar de sustento. Deus não tinha apenas um Elias, mas sim um remanescente, conforme a eleição da graça, que estava escondido em grupos de cinquenta em uma caverna. E ainda que toda a nação estivesse sujeita à fome, esses grupos na caverna eram alimentados. E alimentados também com a que vinha da mesa de Acabe, por Obadias. Fiel mordomo de Deus, temente a ele. Extraímos disso a conclusão, independentemente do que aconteça, o povo de Deus está seguro. Ainda que temores balancem a terra sólida, os céus se partam em dois, e o cristão esteja no meio da ruína dos mundos, ele estará tão seguro como na mais calma hora de descanso. Se Deus não pode salvar o seu povo debaixo do céu, o salvará no céu. Se o mundo se tornar quente demais para mantê-los no céu, então será o lugar do seu acolhimento e sua segurança. Tenha confiança quando ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Não deixe que a agitação o aflija, mas reserve-se do medo do mal. O que quer que venha sobre a terra, você estará seguro debaixo das amplas asas de Jeová. Permaneça nas promessas dele. Descanse em sua fidelidade e desafie o futuro mais obscuro, pois não há nada nele tão terrível para você. A sua única preocupação deveria ser demonstrar ao mundo a bem-aventurança de escutar atentamente a voz da sabedoria. Que meditação maravilhosa! Que nós possamos ouvir essa voz, voz de Deus e habitar seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Porque é isso que diz o provérbio. Se o que der ouvidos à minha voz, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus te abençoe. Logo mais à noite, vamos voltar com mais uma meditação com o Charles Espúrgio. Manhã e noite com o Charles Espúrgio, o seu Devocional Diário.